Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo aqui nós vamos fazer um aproveitamento de uma peça que fazia parte de uma janela, aquela super comum, a janela Sasasaki. Então essa peça aqui será transformada em uma moldura que pode ser usada tanto na horizontal como na vertical. Existe aqui uma pintura antiga, ferrugem e também vestígios aqui do vidro e da massinha. Então tudo isso será removido e feito em uma pintura nova. Mas dependendo do ambiente que você for trabalhar, você pode usar essa peça com essa pintura antiga e também com alguns pontos de ferrugem que pode ficar super interessante para o seu ambiente. Essa parte aqui do meio será preenchida com placas de madeira e para isso eu vou usar também uma peça de reaproveitamento que fazia parte de uma gaveta. E vocês vão ver aqui como eu faço para cortar o MDF de 3mm sem recursos especiais. Vamos lá? Eu vou fazer a remoção então aqui da massinha. É só ir batendo, aquela vai se quebrando, sai facilmente. Também tem os vestígios de vidro, então precisa tomar um certo cuidado. Então, vamos lá. Como você pode observar, a tinta está se soltando facilmente. Mas você pode fazer uma pintura em cima dessa própria pintura aqui, direto. A ferrugem é importante você remover. Essa remoção pode ser feita com a lixa, uma lixa 180. Eu uso a lixa d'água, a lixa Norton. E pode ser lixada tanto a seco quanto com água. Veja que com água é mais fácil. Eu vou desentortar essa peça aqui, veja que ela tem uma caída. Essa espátula que eu estou utilizando aqui é da Condor. Já estou concluindo aqui com muita eficiência a raspagem da tinta velha aqui da janela e ela está perfeita. Essa peça aqui, ela pode ser removida. Você pode furar aqui com a furadeira, retirar o rebite e retirar essa peça aqui. E como eu estou em dúvida, eu prefiro deixá-la aqui. Mas deixe aí nos comentários o que você faria. Deixaria assim o original ou removeria essa peça aqui. Depois de removida aqui a tinta, eu vou dar uma lixada. E como vocês podem ver aqui, eu não removi 100% da tinta e tampouco a ferrugem, ainda há vestígio aqui. Mas já é o suficiente para a gente fazer aqui um excelente trabalho. Se eu fosse usá-la natural, com aquele aspecto enferrujado, eu deixaria como estar assim. Ela vai enferrujar, dá um aspecto bonito, decorativo. Dependendo do ambiente, fica muito bem. Mas eu recomendo, é o que eu faria, pelo menos eu aplicaria uma tinta própria para metal aqui, para bloquear a ferrugem, pelo menos aqui na parte de trás. Até mesmo para não comprometer o quadro que nós vamos colocar aqui atrás. Poderia ser um verniz ou uma tinta. Eu vou pintar aqui de cinza, até um cinza lunar. Eu tenho feito vários trabalhos com essa coloração. E a tinta que eu vou usar aqui é uma tinta da Coral, indicada para metais. Ela é um branco acetinado. E como ela é branca, então eu preciso pigmentá-la. E para pigmentar, eu vou usar aqui a tinta óleo, aquela de pintar tela, da Bisnaguinha. Mas como a tinta óleo é uma tinta extremamente pastosa, desenvolvida para pintar tela, então é necessário que a gente faça uma dispersão em uma placa de azulejo. Você vai pegar um pouco de tinta óleo, um pouco de tinta coral e fazer a dispersão, misturar as duas. Para aí, então, adicionar mais tinta. Se você colocar tinta óleo dentro de um recipiente e depois adicionar essa tinta aqui, que tem a viscosidade mais baixa, na hora de misturar você vai ter problema. Porque aquele pelote de ginta óleo, ele vai começar a circular ali e não se mistura. Então, faça a dispersão prévia e depois junte as duas. Ok? Primeiro você vai dispersar o azul. Pode ser qualquer tonalidade de azul. Esse azul que eu estou utilizando se chama azul da Prusse. Disperse bem a tinta até desmanchar todos os carocinhos, possíveis caroços de tinta. Até ficar homogêneo. Mesmo que fique um azul escuro, isso aqui depois você vai diluir com a tinta branca. Agora vamos colocar aqui um pouquinho do preto, para dar aquele aspecto de cinza. Aí você vai agregando preto ou azul, na medida que você achar que é necessário. Então, aqui nós temos a tinta pigmentada, que agora nós vamos clarear adicionando mais branco. Eu vou adicionar aqui um pouquinho do verde V-C, pode ser também o amarelo, para puxar mais para um vintage. Agora eu tenho a tonalidade desejada. Agora é só clarear com branco e pintar a peça. E aí, olha o resultado dessa cor. Para mim ela está perfeita, essa cor aqui que eu vou aplicar lá na peça. E agora nós vamos fazer a pintura com essa cor aqui que nós misturamos. Se precisar fazer alguma diluição, você pode usar o querosene. Eu vou usar aqui um pincel macio, mas dá para pintar também com um revólver, com compressor. Ou até mesmo com um rolinho de pelo. Dá uma olhada aqui de perto para você ver. Aqui a parte de trás é importante que ela fique protegida de umidade. É uma pintura simples. Pode usar um pincel de crina, um pincel de pelo, um pincel macio. E depois sobre essa tinta aqui dá até para fazer depois alguns efeitos. Efeito de madeira, um efeito craquelado. Dá para mudar depois. Caso você queira fazer uma outra transformação no ambiente. E essa moldura não combine com aquilo que você vai fazer. Bom, agora eu vou cortar aqui então a placa de MDF. É um MDF de 3 milímetros. O espaço que eu tenho lá é exatamente o tamanho dessa placa aqui. Então eu vou usá-la aqui como medida. Vamos fazer aqui um risco com lápis. A gente só vai precisar cortar aqui dois lados. Pronto. A área demarcada. Agora nós vamos fazer o corte. E para fazer o corte nós vamos utilizar aqui uma lâmina de estilete. É importante que o estilete esteja bem afiado. Então se o estilete estiver ruim você pode quebrar. Porque ele tem aqui já uma marcação no local onde você deve quebrar. E para isso utilize um alicate para ser mais seguro. E aí você pode usar uma régua. Eu recomendo que você use uma régua de metal. Ou pode utilizar também uma placa de madeira. Como a gente vai usar aqui. Eu vou passar aqui. Deixe assim uma pequena ponta aparecendo. E vamos travar o estilete e passar aqui algumas vezes. Não force muito. E passe sempre no mesmo local. Passei aqui quatro vezes. Então você não deve passar em local diferente. Feito isso. Eu recomendo para você agilizar o processo. Você pode fazer o seguinte. Pode colocar aqui alguma coisa embaixo. E aí você vai forçar a placa. De forma que ela abra aqui onde você já fez o corte. Agora por exemplo. Eu não preciso mais da régua. Porque eu já tenho aqui um vinco. Um suco. Aí você vai passando. Não force muito para não quebrar a lâmina. Para que não aconteça nenhum acidente. Após passá-lo algumas vezes. A lâmina vai perdendo o corte. Então você pode passar na lixa para afiar. Ou quebrar essa ponta aqui. Mas aqui eu ainda consigo trabalhar. Agora nós vamos repetir o processo do outro lado. Vamos lá. Passamos. É muito importante você fixar bem essa madeira aqui. Ou a régua. E passar devagar. Uma. Duas. Três vezes. Agora eu já tenho um suco. Agora eu já consigo tirar essa peça. E vamos fazer a mesma coisa. Colocamos ela aqui embaixo. Eu vou forçar a madeira. De forma que ela fique assim. Para abrir esse suco aqui. Pronto. Agora a gente vai demarcar aqui. Fiz um corte. Nessa parte aqui também. E vamos repetir o procedimento do outro lado. Passa devagar. E vai forçando um pouquinho mais. Na medida que você consegue. Na medida que você consiga fazer o suco. Vamos forçar aqui um pouquinho. E passar o estilete no suco. Pronto. Muito fácil de cortar o MDF. Aqui nós vamos repetir o procedimento. Vamos marcar aqui. Aqui também. Viramos. E agora nós podemos usar aqui. Essa placa. Sempre dê preferência para o lado que está mais reto. Essa borda aqui por exemplo está retinha. E lembrando que se for usar uma régua. Use uma régua de metal. Que é mais seguro. E também mais preciso. E agora essa parte aqui. É só passar a lixa. E agora essa parte aqui é só passar a lixa. E agora essa parte aqui é só passar a lixa. Antes de fazer aquela pintura bonita, decorativa. Eu vou dar um aspecto mais nobre para esse MDF. Então eu vou fazer aqui o efeito madeira ripada. E para fazer o efeito madeira ripada. Eu preciso aplicar um fundo escuro. Você pode usar aí um tabaco, chocolate. Um azul escuro. A cor que você quiser. Eu prefiro sempre usar assim um marrom bem escuro. Ou tabaco. Então é só aplicar uma camada generosa. Eu costumo uniformizar no sentido que eu vou fazer o efeito madeira ripada. Se fica a marca de pincel. O excesso de tinta em algumas áreas não tem problema. Eu sempre recomendo também para fazer esses efeitos. As tintas acrílicas foscas. E aí é só guardar a secagem natural. Para que a madeira absorva bem essa primeira demão. E após a secagem aplique então a segunda demão. E agora é a secagem novamente. E aí nós vamos para o próximo passo. E o próximo passo é nós vamos aplicar aqui uma tinta acrílica fosca. Uma camada assim bastante livre. Não precisa ficar uniforme. Mas eu prefiro pincelar sempre no mesmo sentido daquela primeira demão. Algumas áreas mais tinta, outras áreas menos tinta. Não tem problema. É que uma dica legal também. Você pode forçar a secagem com um secador de cabelo bem próximo. Que onde tem uma camada mais generosa vai provocar algumas rachaduras. Que vai ficar muito interessante para esse efeito da madeira ripada. Após a secagem do branco eu estou dando aqui um banho de cinza saara. A tinta acrílica bem diluída. Só para dar essa tonalidade aqui para combinar com o tema. Dá para fazer a madeira ripada apenas com fundo branco também. E vou guardar a secagem novamente. E o próximo passo é fazer de fato o efeito ripado. Você vai precisar de uma régua e também de uma lâmina de estilete. Aqui eu estou usando como régua parte dessa placa aqui que foi cortada. Então vou usar aqui a parte mais reta. Coloco aqui no local desejado. E passo o estilete raspando. Veja, quando eu quero cortar eu passo nesse sentido aqui. Mas aqui a intenção não é cortar. A intenção aqui é raspar. Veja que já mostra aqui aquela cor que eu apliquei de fundo. Que é um marrom bem escuro. E para fazer um efeito mais desgastado, mais rústico. Eu vou deitar um pouquinho mais a lâmina. E raspar. Alguns pontos mais. E outros menos. E aqui o que nós podemos fazer também é dar uma lixada aqui em cima. Raspando com a lâmina. Então olha aqui as quinas como fica legal. Aparece aquela cor escura que foi aplicada de fundo. E a lâmina, por ela ser plana, ela vai retirar principalmente o alto relevo. Então por isso que é interessante você deixar áreas, por exemplo, com mais tinta branca e áreas com menos tinta branca. Pode aplicar também com um pincel de cerdas, aquele mais duro, para ficar arriscado. Você pode criar também um efeito interessante. Então veja aqui, onde tem excesso de tinta que está em alto relevo. Raspa e fica branco. E o baixo relevo fica aquele cinza aguado que eu apliquei recentemente. Se porventura você estiver com dificuldade, você pode passar também um pouco de água com uma esponja. E você vai conseguir raspar com mais facilidade. Veja que uma passada você já consegue remover, já consegue o resultado. E aqui finalmente eu tenho as três placas com efeito madeira ripada, pronta para receber o risco e a pintura. Eu vou utilizar aqui principalmente um pincel redondo, também um pincel liner. Esse aqui que eu estou utilizando, a referência dele é o 402, Marta Kolinsky. Ele é muito preciso e muito bom para fazer acabamento. Vocês podem utilizar também o pincel sintético. E aqui um pincel chato, macio. Os pincéis que eu uso são da Condor. Está todos os detalhes, a referência de todos eles eu vou deixar lá na descrição do vídeo. E aqui eu tenho tintas acrílicas, foscas. Vocês podem usar também a tinta acrílica brilhante. Ou até mesmo a tinta PVA aqui, que não vai ter problema. E aqui eu tenho os riscos que serão pintados. E aqui eu tenho a minha referência. É muito importante a referência. Então para eu ampliar os desenhos, normalmente eu uso a fotocópia. Mas quando eu não tenho acesso a uma fotocopiadora, eu faço o desenho à mão. É claro que eu sempre uso a técnica de quadriculado para facilitar na hora de transferir o risco. Por exemplo aqui, adiantando para vocês, as áreas que eu tenho mais dificuldade para desenhar, que por exemplo é o pé e a cara da galinha, então eu posso quadricular novamente. Está tanto aqui quanto a minha referência. Vou quadricular nesse ponto aqui. Então vai facilitar bastante. Eu vou começar aqui por esse galo. Então normalmente eu centralizo o desenho. E após centralizar o desenho, eu fixo mesmo com uma fita. Para que ele não se mova. E para que eu possa olhar se o risco está sendo transferido. E voltar no mesmo local. Ele não vai se mover do lugar. Isso usando um carbono ou usando o próprio grafite do lápis. Aqui nesse caso eu vou utilizar o próprio grafite do lápis. Risco transferido, agora vem a parte de pintura. Eu vou seguir novamente aqui a minha referência. Eu começo hidratando o pincel. Vamos começar aqui aplicando o ocre nessa parte aqui. De preferência dando pinceladas no sentido da pena. Pode trabalhar com a tinta pura, com a tinta com água. É uma pintura livre, né? Pode fazer mais à vontade. Aí tem áreas mais avermelhadas. Com um pouco de marrom. Aqui não precisamos ser fiéis ao modelo. Um pouco de marrom. Interessante você pincelar sempre no sentido das penas. Que aí já fica o efeito. E vai ficar uma pintura decorativa. Bem agradável. Agora aqui eu vou usar um pincel mais delicado, que é o pincel liner. Aquele Marta Kolinsky. Vou misturar aqui um pouco de ocre com cereja para fazer as partes mais avermelhadas. Vou depositando a cor que eu estou vendo aqui na referência. No local certo. Eu já tenho aqui o risco. Então fica fácil. E sem me preocupar muito com perspectiva, luz e sombra. Porque esses detalhes a gente vai agregando com o tempo. De acordo com que a gente vai adquirindo habilidade e maestria naquele motivo que a gente está pintando. Aqui tem uma parte branca. Então eu vou colocar aqui também um branquinho. Se eu quiser colocar, por exemplo, luz e sombra, eu posso colocar depois com técnicas de sobreposição. Após a secagem. A carinha já está pronta. Agora eu vou fazer aqui a parte de baixo. Tem uma parte mais acinzentada. Então eu misturo preto com branco. Agora eu vou usar aqui o pincel chato. Vou aplicar um pouquinho de sombra aqui na coxa do galo. E também para fazer aqui umas penas com batidinhas. E aqui eu dou pinceladas no sentido das penas. Simplesmente isso. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sombra aqui. E aí? 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 E aqui nós temos a pintura concluída Após a pintura faça uma aplicação de verniz acrílico Brilhante ou fosco Fixe a peça com um fixa-espelho Siloque E aí você tem uma peça bonita e decorativa Ideal para uma casa de campo Ou para a sua cozinha Que tal? Eu espero que você tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau E assim ficou pronto.